Segundo a delegada, são dois casos. Um deles envolve o pai e o outro, o tio de uma das menores. No primeiro caso, os abusos aconteciam por parte do genitor da criança quando ela tinha 11 anos de idade. Foram realizadas as diligências, colhidas as devidas provas, sendo constatado o abuso e a autoria do crime. O delegado optou pelo indiciamento do autor e o procedimento já foi remetido à justiça. No segundo fato, trata-se de uma criança de 12 anos de idade que é abusada desde os 6 anos pelo tio. Os abusos aconteciam na residência dele. Também foram colhidas as provas, realizadas as diligências e o delegado optou pelo indiciamento do autor. Esse procedimento também já foi remetido à justiça.